Cada vez mais o ser humano tem que aprender a conviver com animais silvestres, principalmente em locais com muitas áreas verdes de preservação ambiental e parques, como Goiânia. Mas infelizmente nem todos têm o respeito. Por isso tem se tornado comum ver atropelamentos de animais, principalmente capivaras. Na última semana, um telespectador enviou um vídeo para o jornalismo da Record. Duas capivaras mortas, perto da placa de aviso. Um perigo para a manutenção desses animais. Observar que passando perto de áreas verdes, de parques, que sempre pode ter algum animal atravessando ali. Então passar com a velocidade reduzida e observando se algum animal não vai entrar na frente. Os parques com as maiores comunidades de capivara aqui em Goiânia são Macambira e o Jardim Botânico. Aqui são pelo menos 80, mas elas têm hábitos noturnos. Geralmente começam a sair e serem vistas no fim da tarde, sempre na beira de lagos e córregos. A orientação é nunca interagir com as capivaras, apenas contemplar. O animal silvestre, esses presentes nos parques, nas matas, eles são animais de vida livre. Então qualquer interação com eles não é recomendada. É só contemplativo, só olhar a beleza do animal ali, não tentar interagir, não tentar pegar, até porque não ocorra o risco de algum acidente, igual a mordedura, arranhadura. O seu Almir mora próximo ao Jardim Botânico desde 1962 e já sabe, se vê uma capivara, no máximo vai tirar uma foto de longe. Perto não, só para se olhar de longe, né? Para contemplar. Só para contemplar, de longe. O Antônio também mora na região há muitos anos e sempre vê as capivaras, em bando, na beira do lago. Aqui tem mais ou menos umas 80, ali para as 7 horas da noite, ela sai daquela região, fica aqui um pouco, fica passando aqui, depois desce naquela moita de bambu, olha para aquela outra região ali, para aquela outra lagoa. Placas de aviso para não alimentar os animais existem espalhadas pelo parque. E as capivaras por aqui são bem grandes. Olha essa que o repórter cinematográfico João Roberto flagrou. De longe, o animal deu ar da graça, um presente para lembrar a importância da preservação.